Não podemos brincar de pique-esconde para sempre. Acho que devemos ir aos generais. A nossa ordem é distrair a tensão, não armar uma guerra. Pessoal, eu lamento muito interromper, mas... E agora, será que tem alguma carta na manga? Observe. É, o garoto tem estilo. Rat Rat, abre aquela porta agora! Ei, o chefe cunho lá, não vai dar pra abrir mais do que isso! Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As chamas! O que você está fazendo? Seguindo meu destino que mata Optimus, transformando todas as chamas de Cybertron em um único ser perfeito. A CIDADE NO BRASIL Não, por favor, resistam. Se vocês permitirem que Megatron faça fusão, vocês serão eliminados, eliminados! Ha-ha-ha-ha! Ah! Não! Não pode ser! Os maximais são meus. Não, 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 não. Não esquecem a perseguição no Setor 3. Eu mesmo vou acabar com você, cachorrão. Oh, animal insuportável. Agora é você! Globo! Você ousa contaminar a pureza do meu mundo! Não! Globo! Globo! Ha 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 ha! Globo! 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 Globo!